O cadeirante João Vitor Pereira, de 23 anos, foi preso em flagrante com arma, drogas e munições. A prisão aconteceu na noite desta quarta-feira, no bairro JK, em Araguaína. De acordo com informações da Polícia Militar, uma viatura foi acionada por populares, informando que haviam pessoas em atitude suspeita naquela localidade, e entre eles, havia um cadeirante. Os policiais foram ao local e encontraram os suspeitos, que a princípio negaram o envolvimento com crimes. Porém, ao realizar a abordagem em um cadeirante, uma arma de fogo foi localizada com o mesmo, um revólver de marca Taurus, calibre 22. A arma foi apreendida. O revólver continha seis munições intactas. Com o cadeirante, a polícia também encontrou uma pequena quantidade de maconha. Questionado sobre o porquê do uso da arma, o suspeito confessou que usava a mesma para se defender, e que a sua deficiência é devido a um tiro que ele recebeu em uma festa em Araguaína. Ele foi preso e o caso registrado na delegacia de plantão. Mais uma vez, uma ação positiva aí da polícia militar, em conjunto com a sociedade. A população lá do bairro, o bairro JK, já incomodada com alguns indivíduos que faziam uso de entorpecente, bem como a comercialização ali naquele local, ligaram no 190. Foi deslocada algumas viaturas para o local e lá fizeram a abordagem em três indivíduos. Com um deles foi encontrado uma arma de fogo e também entorpecente. A curiosidade, o indivíduo, ele era um cadeirante. Já tinha passagens, inclusive, está hoje na situação de cadeirante, por envolvimento no mundo do crime, mas não deixou de estar participando ainda do crime. Inclusive, foi pego com arma e com droga. Foi dado voz de prisão, está sendo autuado aqui um fragrante delito. Aqui está sendo apresentada a autoridade competente. Nosso trabalho continua. Mais uma vez, a população nos ajudou. E com isso, quem tem que ganhar? Só a sociedade, prejuízo para a criminalidade e valor para a nossa sociedade. O indivíduo estava com uma arma debaixo da perna, municiada, ali, pronta para agir a qualquer momento. Após a prisão dele, ele confessou que realmente faz o uso de entorpecente. O entorpecente, tanto o entorpecente quanto a arma, pertence a ele mesmo. A arma está de numeração suprimida, que acumula mais um crime ainda para ele. E, assim, a recomendação que a polícia militar fala é que muitos jovens, a gente fica até triste também, muitos jovens se envolvendo aí no mundo do crime, ver que é um cadeirante, mas que a gente não pode subestimar ninguém, né? Mesmo sendo cadeirante, poderia trazer algum mal à sociedade. Ainda segundo a polícia, o cadeirante já tem duas passagens por roubo e, quando menor, foi apreendido por outros atos infracionais.